O lugar é muito agradável. Passa aí a matéria aí, Pikachu. E aí, Saru, como é que foi o jogo de hoje aí? O jogo começou assim, o time deles começou dominando, né, os primeiros 10 minutos, né? E o nosso time dormindo em campo, nos primeiros 10 minutos. Aí nós começamos a acordar, começamos a impor o nosso jogo aqui no nosso campo. Afinal de contas, nós estávamos no nosso campo, né? Começamos a impor o nosso jogo, fizemos um 1, 2, virou 2 a 0. E o segundo tempo, o segundo tempo, o nosso time dominou amplamente. Tanto é que o placar se elevou mais ainda, foi para 4 a 0. O nosso artilheiro fazendo dois gols aí. Mas independente disso, o time deles lutou bastante, lutou bastante. Um time bem, bem aguerrido. Deu muito trabalho para o nosso time. O placar talvez seja um pouco dilatado. Não tenha mostrado assim o que foi pela luta do time adversário. Mas nós estamos muito contentes com o resultado. Nós estávamos precisando, devido ao placar adversário que nós tivemos semana passada. Nós estávamos ganhando de 2 a 0 do Internacional. E deixamos empatar 2 a 2. Hoje nós não deixamos isso acontecer. É isso aí, valeu. Um abraço. Um abraço, boa sorte. Obrigado. E aí, Sasson, como é que foi o jogo aí? Infelizmente, o nosso time hoje estava mal, né? E o mérito dado que o time jogou mais que nós, e o jogo não foi. Foi mérito deles ter ganhado da gente, a gente jogou mal mesmo. Tem para dizer que foi isso, na partida. Mas no próximo vamos recuperar, né? É, no próximo a gente vamos tentar ganhar uma partida. Mas a derrota faz parte da partida. Beleza? Isso aí, valeu. Obrigado. O destaque do jogo foi após o jogo. Muita comida e diversão para todos os presentes. Isso aí, 2 a 2, empate. Mas e aí, o que aconteceu? É, né? A gente está no campeonato aí, onde é bem equilibrado, é a categoria de 50. Então, os times são tradicionais. Times que existem há 30, 40, 50, 60 anos. E acaba sendo equilibrado, né? Por mim, o jogo acaba sendo equilibrado. E hoje foi a prova disso. A gente ganha de 2 a 1, bem no jogo, perdendo o gol. Mas o Tossan, daí empatou e eu acho que o placar foi justo. E o campeonato brasileiro é esse aqui, ó. Um monte de time, só que não tem jogo de fácil, né? E cada jogo é uma história. Hoje, fechamos fazendo três pontos. Olha aquele gol que perdeu lá. Sem goleiro lá. Quem foi lá? O Sica. Rapaz, é um gol que não dá para acreditar, mas acontece, né? O profissional que tem a todo dia perde, né? Imagina, gente. Agora a torcida estava pedindo a cabeça do técnico aqui fora. Porque o técnico hoje vai cair. Como é que vai ficar isso aí? Rapaz, é o nosso segundo técnico nesse campeonato aí. Mas ele já está balançando já. Mas ele está prestigiado. Ele também está prestigiando aí. E sabe que eu não falei isso daí, já viu, né? Senão outra rodada o cara cai, né? Falou. Obrigado aí, valeu. Obrigado, obrigado a vocês. E aí, Peixe, como é que foi o jogo aí hoje? Jogo difícil, hein? O time do Internacional muito bom. Pessoal, de parabéns aí. O nosso time superou, né? E hoje não veio aí uns jogadores que teve que trabalhar. Tivemos que estão machucados aí, mas vale a superação, né? E o campeonato muito bom. Muito nivelado, né? E é isso aí. Domingo que vem tem mais, se Deus quiser. 2x1, jogo aí correndo, vocês conseguirem empatar, né? 2x2. Quase tomaram um gol no finzinho lá, né? Sim, e o juiz também ajudou nós aí no último aí, que não estava impedido, né? Mas isso aí faz parte do futebol, né? Todo mundo a fé que erra, e é isso aí. Isso aí. Parabéns, equipe do Torçanha. Obrigado eu, bom domingo pra vocês aí. Valeu. Obrigado. 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 O que é isso?